Nosso foco vai ser a ascensão das coisas do dia de namorado Olha só o presente que Caio me deu Eu vou mostrar pra vocês uma rosa com o guardanapo Ele vai fazer um molho e quatro queijos ensinando pra vocês Tá colando, mas a gente vai ter que virar Hello, people! Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal Eu sou a Prila e sermanalmente eu compartilho com vocês A respeito das minhas descobertas e rotina ao redor do mundo E no vídeo de hoje eu vou gravar este vlog pra vocês Compartilhando como é que vai ser aqui o nosso dia de Valentine's Day Então eu vou mostrar a gente indo numa loja por aqui Pra poder comprar alguns artigos de decoração Também vou mostrar a nossa preparação do dia, decoração E a nossa troca de presentes Então fica ligadinho, ligadinha se você gosta de vídeos como esse Pois bem, people! Este vídeo vai ser do nosso Valentine's Day Como é que a gente vai celebrar aqui no nosso dia Já estou quase pronta para celebrar com meu amor Mas eu vou mostrar cenas pra vocês de quando a gente tava aí na loja Pra poder comprar os artigos de decoração, como eu falei anteriormente pra vocês E aí, people! Este dia, né, de Valentine's Day Tem muitas contradições aí a respeito dele Várias pessoas dizem que o dia dos namorados ou o dia do amor deveria ser todos os dias O que eu concordo Mas por que não aproveitar um dia, uma data específica Pra você lembrar ainda mais daqueles que você ama? O princípio da história do Valentine's Day, pra aqueles que não conhecem É que o Santo Valentino, ele foi um mártir, né, da igreja E ele operava vários milagres por onde ele passava E ele era conhecido pelo seu coração amoroso Por causa dele, várias pessoas passaram a trocar cartas, né E principalmente, a marcar esse dia, por exemplo, 14 de fevereiro Como dia para pedir o outro em namoro Ou outro em casamento E com o passar do tempo, foi sendo especificado esse dia Como o dia dos namorados ou o dia do amor, propriamente dito Hoje em dia, é claro que é um dia meramente comercial, né Se aproveita aí os mercados, o capitalismo Pra poder ganhar dinheiro, né, com esse evento, com essa festividade Mas a gente precisa pegar a essência disso Ou pelo menos eu gosto de pegar a essência E no caso, a essência é lembrar de quem a gente ama Valorizar enquanto a gente tem essas pessoas junto da gente Então, vamos escrever carta pra amigos Falar com aqueles que a gente gosta Que a gente sabe, sabe que faz a diferença das nossas vidas E todos os dias, eu concordo que deve ser o dia do amor Todos os dias a gente deve fazer isso Mas se tem um feriado ou uma data comemorativa Que nos lembra isso, por que não aproveitar esta data? Então, por isso que eu vou aproveitar esse dia Para fazer algo diferente aqui em casa Como vocês veem em vlogs anteriores Eu costumo fazer uma mesa especial pra mim e pra Caio A gente costuma aproveitar um ao outro Mas eu vou fazer algo ainda mais romântico Nesse dia aí de Valentine's Day Começando pela nossa ida A loja que vou mostrar pra vocês Os artigos de decoração e o que tinha por lá Estou aqui com o Caio Numa loja chamada Poundland Que fica no Rio Unido E essa loja, ela vende vários artigos De um, dois, três, quatro Até cinco pounds Que é a moeda daqui E a libra, né? Aqui eles têm uma seção somente da parte dos namorados Que é o que eu vou mostrar pra vocês Os artigos que tem e tudo mais A gente tá de lockdown aqui na Inglaterra E essa loja Poundland Ela é uma das poucas Se não, uma das únicas lojas Que vende acessórios e coisas em geral Que tá aberta porque ela vende comida Caio tá mostrando aí a comida do peixinho Mas ela vende comida Gente A gente compra bastante aqui Pechupi, maionese Que tem um preço um pouco mais barato E quando a gente esquece principalmente De comprar no mercado, né? Quando a gente precisa comprar A gente compra aqui Então tem produtos muito legais, né? Também tem produtos que não são de tanta qualidade Vou dar um geral aí pra vocês mostrando Mas nosso foco vai ser a seção Das coisas do dia dos namorados Se você gastar também em serra E outras coisas de macinaria E uso de casa Tudo por um conto O problema dessa loja É que você vem com algo específico pra comprar Mas acaba comprando várias coisas Por exemplo, a gente só veio comprar A decoração de valentários E o Caio já achou aqui Uma balança de mala Por um conto E aí a gente vai acabar levando People, dá uma olhada aí Nessa sessão de aniversário De festa Tem vários cartões Cartões lindos, maravilhosos Tudo custa um ou dois Palmas, né? Duas libras E tem vários artigos Vários meios Que você pode montar a sua festa Estou fazendo o que a pessoa? Escolhendo um livro Olha Bem grandões Olha E chegamos na tenível área Por que tenível? Porque a gente vai querer levar tudo, né? Mas não vai levar tudo Tem aqui bombons Temos aqui chocolates Esse aqui Ah, tá quebrado Mas é interessante a ideia Tem umas rosas Mesmo que sejam rosas fakes Essa caixa de chocolates Dá pra ver esse chocolate É muito delicioso E aí Olha que legal Que eu acabei de achar People Tem isso aqui Que parece Não ter muita noção Não fazer muito sentido Mas vocês sabem o que é? É simplesmente Uma rosa Que você vai fazer crescer em casa Você tem os galinhos E você vai fazer a rosa crescer em casa Eu quero Super sério Sério Tô apaixonada E tem também Taças aqui Olha Tem taças bem grandes Pra servir jeans E também tem Aquelas mais clássicas Pequenininhas Então vai Fora isso Tem muita coisa Que já tá faltando, né? E chegamos aqui People Tem outra sessão Olha como tá Vazio A gente devia ter vindo antes Porque Muita coisa já acabou Olha só Vazio 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 Oh oh Vica Sempre se programem Principalmente Morando nesses países Exterior Porque o pessoal Fecha o planejamento De tudo Tudo é logo na agenda E Acho que A gente falhou dessa vez Vou ver ainda O que é que dá pra gente Levar pra nossa decoração Até os cartões Se foram A atenção Comprouva Que são Que caem E se dá pra escolher Um desses Então people A gente também percebeu Que as coisas Já estão acabando Ou se você Não compra Se você realmente Não precisa Como eu fiz agora Eu achei que não ia ser bom E aí eu não comprei Mas quando eu acho Que é necessário Eu realmente Doro se comprar Então coloca aqui nos comentários Aproveita Já deixa seu like Aqui nesse blog Não se esquece De se inscrever Se não é inscrito É inscrita E ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Legal Como é Agora Partiu Organizar as coisas Aí Desse dia do Valentine Mas antes de partir Pra arrumação Propriamente dita Da mesinha Que nós vamos fazer Olha só O presente Que Caio Me deu People Caio tá aqui Me dá lá pro people Olá people Olha o que ele me deu Do Valentine's Day Ele sabe Como cativar o meu coração Amo canecas Amo xícaras Isso aqui diz Que eu sou a melhor esposa Do mundo E além disso Tem cartinhas Claro Que ele sabe Que eu super amo E valorizo E nada mais Nada menos Que no computador dele Esta caixa gigante Vai Dê as suas explicações Ele tem toda uma explicação Pra ter comprado Esse presente People Priscila gosta muito De ficar na banheira E ela também gosta muito De poder usar O computador na cama E aí Esse daqui É basicamente De dois em um É um tray Ou seja É uma bandejazinha Que você pode usar Na banheira Mas também Ela tem as perninhas Pra você usar Dentro do Na cama Quando você está na cama Amei Mas é claro Que eu também Tenho presente Pra você Meu amor Para mim O que será? Uma coisa pequena Ficada na caixinha pequena A caixa é preta Então eu considero Essa é uma coisa De eletrônica É uma pulseirinha Da Xiaomi Da Xiaomi Uma Mi Band 5 Ela perde o meu passo Ela diz o dia Diz a hora E ela diz o meu batimento cardíaco Atende ligação Sério? Vê mensagens E o mais importante De tudo Você pode escolher Essa opção Você pode dormir Com ela E colocar O despertador Para vibrar Contexto Contexto Quando a gente morava Em outros lugares Antigamente E até aqui também Eu acordava de 5 e meia da manhã E aí eu tinha que sempre acordar Priscila Por causa do meu despertador E aí ela ficava se incomodando Com isso Lógico Aí agora ele pode acordar Só de 5 e meia da manhã E eu acordo De 6 e meia Ai que sonho Agora eu sou um Me man É o celular dele É o Salmi Me Por isso que eu comprei O Reload Da Salmi E a gente tem a balança Também Que é da Salmi É Então o cara realmente É o Homem Me Assim de lado Ó E vem o O meu nozinho Que ninguém nunca lê O fiozinho Para carregar Eu tava lendo E estavam dizendo Que você só precisa carregar A cada 15 dias Tipo A bateria dele É sensacional Caramba O que ele diz É o carregador E o carregador dele É assim ó É a imã Quando você coloca ele Para carregar Ele vai fazendo assim É mesmo ó Ele gruda Uhul E eu espero que você tenha gostado Meu amor Então Olha só É só colocar perto do celular No caso que ele tem celular E já tem um aplicativo E tudo mais E estão aí Descaneando People Como vocês puderam ver A decoração Que a gente tentou comprar Foi muito de última hora Então Não deu pra comprar muita coisa Mas a gente já tem uns artigos aqui Eu vou inventar Incrementar E foi muito legal Que a empresa do meu amado esposo Deu uns mimos Olha só Eles deram esse saquinho Veio numa caixa Esse saquinho Que tem todas as instruções Para você fazer umas panquecas E aí tem Esta forminha De repente dá para fazer um bolinho Ou algumas panquecas Veio esta vela Que é super cheirosa E esses chocolates Que eu achei a coisinha A maior fofinha do mundo Eles terem mandado Eu já tenho aqui Essas flores Que tinham sido da decoração Do meu aniversário Tem essas rosas aí Despedaçadas E tem também Esses corações E eu vou ver aqui O que faço Para a gente ficar Com a mesa bem legal A mesa ficou Assim, people Aqui temos Uma sessão de decoração Outra sessão de decoração Eu coloquei aquele pirulito Vou até tirar Esse saquinho Coloquei por enquanto Nesse saco Vamos acender Essa vela super cheirosa E a gente tinha também Esses bombons Olha só Que coisinha Mais fofinha Tarinhas de feliz De amor Tudo para celebrar Esse dia Esses corações Todo o tempo Que a gente morava No Canadá E nos acompanhando Até hoje E aí Ao invés de pendurá-los Coloquei assim Dispostos na mesa E a gente decidiu Que vamos almoçar E jantar Utilizando esse prato Do coração Acho que é um prato Um pouco pequeno Para o almoço Mas vai estar assim mesmo Coloquei a taça Porque nós vamos Tomar um vinho rosê E coloquei Ao invés de um ovo Uma rosa E aqui vai ficar O arroz E nós temos também Um acompanhamento Para o arroz E esta ficou A nossa mesa E eu estou aqui Com esses guardanapos Porque eu vou mostrar Para vocês Talvez vocês já estejam Carecas de ver Em outros vídeos Ou eu sempre faço Normalmente nessa data decorativa Uma rosa Com o guardanapo Então você vai precisar De um guardanapo Assim Quadrado De tecido Fica melhor Você dobra ele Em forma triangular E aí o que você vai fazer Você vai pressionando E dobrando Da parte maior Até a parte menor Do triângulo Você vai girando Assim Vai chegar uma parte Tipo assim Você deixa quatro Cinco dedos Sobrando desse triangulinho E você deixa assim Descansando O que você vai fazer Agora você vai Enrolar De uma das pontas Para a outra Você vai fazendo Rolinhas assim Enrolando Enrolando Quanto mais pressionado Você conseguir fazer Melhor vai ficar A sua rosa E você vai enrolando 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 E essa pontinha final Geralmente Vai dar para encaixar Em alguma Parte Aí você coloca assim Para dentro Já ficou o formato Da rosa E esta parte aqui Vão ser as pétalas Que você vai abrir Um outro lado Outro para o outro Como eu falei Quanto mais força Você faz Melhor E aí Fica um objeto decorativo Lindo e maravilhoso Esse aqui está meio Balanceado Mas assim Dá para fazer Um tchan tchan Vamos lá Fazer de novo Esse aqui eu vou fazer Rapidinho Sem falar para vocês Tá E aqui temos Mais uma rosa E o cardápio Do nosso almoço Especial Vai ser Um filé Acho que todo vlog Que eu posto aqui Eu faço assim Mas o filé Vai ser especial Porque ele vai ter O toque do meu Amado esposo Porque ele vai fazer Um molho Que ele sempre faz É uma receita Do chefe Que vai De exclusividade E de primeira mão Ser compartilhada Aqui com vocês Então ele vai fazer Um molho E quatro queijos Ensinando para vocês E vai ter um arrozinho Básico E a gente também Vai fazer Uns rolinhos No forno De queijo Então Vai ser um almoço A base de queijo E carne Que a gente ama E vamos lá Para o molho agora Fala galera Então como a Priscila falou A gente vai estar fazendo Um molhinho diferente Aqui hoje É um molho muito simples De fazer Não requer tantos ingredientes E fica deliciosamente saboroso E pode ser usado assim Com vários tipos de carne Frango Com filé Ou com outro tipo de carne Que você tem em casa O importante realmente É que o molho esteja Do jeito que você goste Então A gente vai primeiro Usar aqui o creme de leite Ele é Digamos assim O essencial Do molho Para poder a gente ter Exatamente a consistência De molho Geralmente eu uso Uma caixa inteira De creme de leite Essa aqui já estava aberta Mas eu acho que Vai ser o suficiente E aí Depois de colocar aqui O creme de leite inteiro Obrigada assistente Depois de colocar o creme de leite inteiro A gente vai ter Aqui a quantidade de insalações De queijos Que a gente Que a gente Quer utilizar Na casa Como o Priscil falou Eu costumo fazer Um molho em quatro queijos Aqui eu estou usando Um cheddar gratinado Eu estou usando Um cheddar Um cheddar velho Que o pessoal chama Branco Que também tem Um cheddar laranja Tudo já cortadinho Tudo já cortadinho E um gorgonzola O gorgonzola Na minha opinião É o mais importante Dos queijos Porque é o que dá mais sabor Agora você tem que ter cuidado Porque depende De como você gosta Você que fica muito forte A gente gosta bastante Então eu posso contar aqui Com Sem medo De pesar mal Vou colocar os queijos Todos aqui também Porque faz tempo Que a gente já está Comentando Para terminar logo E não vinha tanto Obrigado Assistente Agora Colocando os outros É interessante O queijo está exatamente Em tirinhas Partidas assim Porque ele vai derreter Mais fácil E para poder fazer O molho E a temperatura Aqui no forno Geralmente eu deixo ele alto Porque eu quero que O creme de leite Conseguir pegar a temperatura Rápido E derreter Esse queijo Torna Para poder fazer parte E se você quiser Você pode colocar Um pouco de sal Também Eu prefiro deixar O sal Geralmente Para o último caso Assim Porque Os queijos Em si já tem Bastante sal Para esse momento O gorgonzola Então pode acontecer De ficar muito saudável Se você colocar sal Antes Então eu subo aqui Colocando os queijos Daqui a pouco Eu vou dar uma mexida Para poder ajudar A derreter Esses queijos todos Eu vou colocar Um pouco de gorgonzola Também Mais um pouquinho Deixando laranja Laranja também é legal Para poder dar uma cor Diferente para o molho Agora Vamos mexer Deixa ele esquentar um pouquinho Enquanto isso Eu já vou pegar aqui Um pouco do gorgonzola Coloquei aqui dentro Também já parti ele todinho O gorgonzola É bem interessante Que ele esteja Bem partidinho Porque ele Geralmente tem uma temperatura Mais alta Para poder derreter Independendo do que você Tiver em casa Pode ser que ele Quase não derreta Então realmente É bom estar bem Partidinho Para a gente conseguir Pegar esse sabor dele Para o molho inteiro E vai ficar só Para os pedaços Que ele estiver Então vou deixar isso aí Deixar o restante aqui E continuar a mexer Esperando também A temperatura subir um pouco Para começar a derreter O queijo todo Então gente O queijo já derreteu Completamente Eu coloquei um pouquinho Mais de gorgonzola Para poder apurar mais A consistência Fica essa daqui mesmo Ele é como se fosse Um caldo grosso E o sabor gente Delicioso Gosto de gorgonzola Predominantemente Você também sente O gosto dos outros queijos E aí o ideal É você colocar Esse molhinho daqui A parte E aí o pessoal Vai pegando um pouquinho Colocando em cima do arroz Em cima da carne E comendo assim Ou você pode Preparar a carne toda Depois que a carne estiver pronta Você mistura com o queijo E ela fica apurada Com gosto Muito bom E me conta people O que é que você faz Quando está esperando A comida ficar pronta Bem aqui em casa Quando a gente está com tempo E estamos cozinhando juntos Nós começamos a dançar Porque normalmente Tem uma música ali Rolando E é muito bom Ter esse momento Sabe De brincar mesmo De descontrair Aí de se divertir De olhar um no olho do outro E aproveitar o momento O clima Ai como é bom E a gente estava assim Dançando Dançando Até que O Alarme da comida Tocou E aqui estamos sentados Na mesa Como eu falei pra vocês A gente vai comemorar O nosso Flamengo E a gente tem como almoço Poderia ser o jantar Mas a gente faz também Algo especial Mas o mais especial Vai ser agora E aí temos aqui Nosso vinhozinho rosê Coloquei já arroz No meu prato Mas temos A carne Ficou bem assadinha Temos os rolinhos de queijo Estão pra vocês O molho de queijo Ficou sensacional A consistência dele Fantástica Tem ali uma aguinha Tem toda a nossa decoração Que vocês já viram Aqui é a cebola Que cara Eu não gosto muito de cebola Ele coloca a parte pra mim E o arroz E agora nós vamos Degustar Nosso momento juntinho E aqui estamos Na noite Preparando o nosso jantar Diz aqui Que é pra colocar Na frigideira A gente já colocou Água E a misturinha Que veio o pó Que veio que era Pra ter mostrado pra vocês Mas só colocou o pó Que vem já com chocolate E a água E aí a gente vai colocar Ali na frigideira Será que vai dar certo? Vamos tentar fazer um coração Eu tô de videomaker Gruço, hein? Fica um minuto Mais ou menos Bonitinho Enquanto isso A gente colocou aqui Pra tocar O nosso vinil Esse disco aqui Muito Mas tem outras que são lindas Que falam sobre O amor Pra aproveitar Esse dia Valentine's Day Tá falando Mas a gente vai ter que virar Sumiu aqui o comando A gente tem também Essa outra forma Que é a maior A gente colocou Aí tá Assim Vamos virar Só um minutinho De um lado Não são as coisas Mais bonitas do mundo Mas espero que estejam gostosas E aqui nós vamos provar A nossa panquequinha People Espero que esteja boa Deixa eu comer aqui em pedaço Hum Bom, né? Esqueci Serup Essa calda Salvou Ajudou bastante E assim nós concluímos Esse nosso vlog Do dia de namorados Que vamos aproveitar Aqui o resto da noite Juntinhas E esperamos que vocês Tenham tido um dia lindo Por aí também Beijo E até os próximos vídeos Tchau